É mais fácil para um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar aos céus. Muitas pessoas não entenderam isso, mas naquela época, as caravanas, elas chegavam em vilarejos pequenos, que muitas vezes se protegiam contra outros vilarejos, se protegiam com paredes grandes protegendo a cidade, sim? Essa parede tinha uma abertura pequena, então as caravanas com os camelos elas vinham com todo tipo de mercadorias neles para vender as pessoas que estavam na cidade atrás da parede. E essas caravanas podiam entrar na cidade, mas primeiro os camelos tinham que se ajoelharem. Vejam esse processo. Então, o líder da caravana puxava cada camelo de joelhos. Quando eles passavam de joelhos, primeiro ele tinha que tirar toda a bagagem de todo o camelo. Então, eles pediam para ajoelhar o camelo e primeiro, e quando eles já estavam ajoelhados, eles tinham que tirar toda a mercadoria que estava nos camelos. E aí, cada item era passado pela porta para vender. Depois de cada item for passado pela porta, os camelos de joelhos, eles engatinhavam e atravessavam a porta. E aí, os negócios eram feitos. Então, essas portas eram chamadas de olhos, olho da agulha. Então, o que o dito diz é mais fácil um camelo atravessar pelo olho da agulha do que um homem rico entrar nos reinos dos céus. Esse é o processo de que é mais fácil que os camelos e as caravanas atravessassem cada cidade do que o homem rico. Vamos falar sobre o homem rico. Você vê que a pessoa que é rica, ela tem muita bagagem. Vamos chamar essa bagagem Louis Vuitton. A bagagem Louis Vuitton é cara e ela é chique. Sabe? Louis Vuitton, ele investiu muito nessa bagagem, entende? Ele tem os sapatos da Louis Vuitton. Então, esse cara é rico, ele é rico, mas o que ele não entende é que isso precisa ir. Ele não pode entrar na terra prometida com essa bagagem. Mas essa pessoa diz, por que eu investi muito nisso? Bom, mas isso não é válido. Mas, Oliver, eu aprendi isso em outro curso. Ok, tudo bem, mas isso não é válido. Mas eu gastei 4 mil dólares. Ok, não é válido. Mas, espera um momento. Não, eu acredito... Não, não é válido. Eu acreditei em isso toda a minha vida. Não importa. Você tem que tirar. Oliver, o que você está querendo dizer? Que você tem que se desfazer disso, daquilo, daquilo, daquilo. É parte de se desfazer das suas crenças, que você acreditou na sua vida toda. É difícil você se desfazer disso. Ver as coisas diferentes. Todas essas coisas são bagagens. Suas bagagens Louis Vuitton. Mas você não pode chegar aqui com esta bagagem. Então, primeiro, todo mundo quer entrar na terra prometida com tudo. Eu não quero mudar. Eu quero levar todas as minhas bagagens, todos os meus tênis, todos os meus bonés, todas as minhas roupas. Eu quero levar tudo. Eu não vou mudar nada. Eu não vou eliminar nada. Eu não vou corrigir nada. Eu não vou remover nada. Eu só quero pagar o Oliver e imediatamente começar a estar na terra prometida. Eu tenho a bagagem Louis Vuitton. Eu posso pagar? Eu posso pagar a minha taxa de entrada? Mas não funciona assim. Antes de você começar a beber o leite e comer o mel, você tem que atravessar pela eliminação. Assim como as minhas filhas, na história do desenho, na janela. Assim como as pessoas que estavam escapando do Egito, todas elas tinham que... Passar pela eliminação primeiro. Eliminação de quem é você primeiro. A remoção de todas as palhas do seu palheiro. Antes de você conseguir pegar a agulha. Você precisa perder... Perder a sua bagagem em Louis Vuitton. Perder os seus maus hábitos. Perder o que você não tem que estar fazendo. Perder o que você não tem que estar fazendo.